Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio Fair Fact 2 da Retro Alyx No ultimo episodio chegamos finalmente na torre dos imortais E passamos no primeiro desafio com a Hanna Agora estamos com o Glass, provavelmente vamos enfrentar o segundo imortal ai Então, vamos lá Vai ter que usar o pleno de papel Não? Pessego Fênix 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 Fui F Falou que ele fica tentando esconder o coração gentil dele Falou que é a rana amiga dele, que ele tá tentando enganar ele mesmo E é um jogo de dados, então a gente tem que jogar os dados e passar pelo tabuleiro do dragão Pô, esse troço aqui vai depender da sorte pra gente ganhar dados Ah, porque que a gente voltou? Pô, é sacanagem, a gente tava na frente dela e ela jogou em cima da gente Pô, e só dá o número alto nela, pô Pô, é sacanagem, cara Pô, agora eu tenho que tirar um aí é complicado Que cagada, Tim Foi muito divertido, vamos lá de novo Não Soar, loser? What awaits you is not to be laughed at, Royce Glass Countless ages ago, the ancients hunted and mortally wounded an amorphous being known as the Entity The Entity fled across time and dimensions Through chance, it found the barren Earth In hopes of eluding its hunters The Entity wove its genetic essence into the world's abundant primordial ooze This act sparked the chemical reaction that led to cellular life in this reality And for 4 billion years it waited What do you mean this reality? Waited for what? I hate when they do that I hate when they do that I see your labor has born fruit, my congratulations My name is Len Sai Ho, one of the eight immortals that guards the threshold What's my challenge? Follow the harmony of life and find the path to enlightenment Start here If you make the wrong choice, you must start a new Qualquer coisa escrita certa Mas... Se os desenhos fossem iguais Como é que eu vou saber qual que é a sequencia certa? Eh... Seguem uns negócio da vida? Hmm... Deve ser os símbolos lá que a gente viu Eu sei que aquele ali é fogo? Não Eu acho que não Eu acho que não Ah, então talvez eu deva ignorar os símbolos que estão com fogo Aquele ali que eu pis... Não 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 Ah, dança Ah, dança P Rach oh... sei lá Eu não falo japonesse nem chinês, só tenho uma meia noção Ah, eu paro com isso, ué, vai jamais outro lugar. Ah, é puta merda, cara, para de mesmo, não é chato. Ah, eu estou aqui, eu não vou. Ah, eu não posso pisar ali, não posso pisar aqui também. Ah, vai se foder, cara. Parece que a gente tem que tocar na noção da música que está... Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. Ah, eu não vou. Ué? Apareceu a imagem do... O que é isso? 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 Amém. Amém. As such were the man and woman who discovered the combination to unlock the power of the so-called Retro Helix. Through chance, their union bore Twin Fruit, the source of change. Twin Fruit? Mas isso ai meu povo, passamos mais dois desafios ai do... Do... Como é que fala? Dos oito imortais. O jogo de dado com o inglês, essa porcaria do negócio de musica e das letras. Então eu vou encerrando por aqui esse episodio. Como eu já encerrei a serie do Paper Mario, talvez eu lance mais de um episodio ai pra... Adiantar o... Como é que fala? Adianta logo ai, porque a gente esta bem perto do final ai do... Do Fear Fact. Mas esse aqui, a gente vai encerrando por aqui, porque esses joguinhos ai as vezes perturbam. Então... É... Vamos seguir e continuar ai depois com o Glass de novo. Já foram... Três imortais, eu acho. É... Dois com a Hanna e um com... Com o Glass. E ele... Parece que... Apareciam duas... É... O cara falou que... Ah... Bem capaz... Ele falou... Fruto Gêmeos... Ah... Como é que fala? Ah... Ah... Pode ser que realmente tenham duas... Rains ai... Talvez uma boa e uma má... Que andava com a Hanna era a boa. Porque ta tendo todo o negocio ai... E a má é a que... Encheu de bala o coitado de... Claro... E a gente tem que parar eles ai... Pra parar esse... Efeito ai... Da doença que o... Retro Helix causa... Que... É... Efeito desse... Dessa criatura ai... Que ta... Invadindo o mundo ai... Mas... A gente vai ver isso ai... E ter certeza ai... Nos... Próximos episódios... Então ta la... Tudo de bom... E foi...